Seis dias, a construção da Casa dos Cantadores. Seis minutos para Ivanido Vila Nova e Sebastião da Silva. A Casa dos Cantadores em Campina é muito linda. Existe a de Fortaleza, a de Teresina e Olinda. Estava a pauta andar de patos que não construíram ainda. Já em Teresina é linda pra que a classe usufrua. Em Campina e Limbo, eu eio cada uma em uma rua. E por que é que a nossa cidade ainda não é a sua rua? A de Brasília flutua entre feita e fila e grana. Tem Casa dos Cantadores lá em Feira de Santana. Mas tá faltando a de Patos na terra para a irmã. A de Campina é bacana, dá para a gente viver. A de Fortaleza é linda pra quem quiser conhecer. E o deputado com mota disse que vai fazer. Não é fácil acontecer, porém o recurso vem. Porque Patos necessita da sua casa também. Não pra gente morar nela, mas para dizer que tem. Sei que a perfeita também resolveu colaborar. Mandou fazer o projeto e tudo isso pesquisar. O projeto já tá feito, só falta executar. Para o cantador popular e é prêmio da sua luta. Para o Nilo e Repetistas que estão sempre em disputa. Não existe o sindicato e a casa é substituta. Vamos ver se executa e esse sonho garantido. Independente de condicida ou de partido. E não fique só na conversa como tem acontecido. Cantador pra ser ouvido, já tem convéria e ingresso. Tem acesso em toda parte, em cantoria e congresso. E a sua casa é a casa do caminho do progresso. Em nome da classe eu peço a casa aqui no sertão. Que eu fui um dos fundadores da nossa associação. Que a nossa classe precisa de apoio e proteção. Não precisa um casarão espontuoso e importante. Palácio, nem portalesa ou quartel de comandante. Que pra quem não tem casebre, uma palhaça é bastante. Uma casa é importante, não para a gente morar. Que o poeta passarinho quando quiser descansar. Tem que encontrar um cantinho pra seu Nilo e repousar. É a casa de passarinho, Sebastião e Penelon. E pra Nildo, Vila Nova, Lola e H. Menor. Que quer que ele está faminto, qualquer alimento é bom. Que o povo disse por som que vai se interessar. Não vai medir os esforços pra o sonho realizar. Por isso, ao deputado, obrigado, eu quero dar. Talvez que seja um solário com parque, com picadeiro. Pode ser um deputado, um engenheiro e pioneiro. Não é casa de político, é casa de violeiro. É casa de violeiro, como já disse o senhor. Seja lá de volta a mão, de qualquer altura ou por. Importante é patos, que é a casa do cantador. Aplausos para Ivanildo e Vila Nova e Sebastião da Silva em sua primeira participação neste festival. Vamos agora ouvir a dupla com mote em sete sílabas. Estes foram convocados para a seleção brasileira. Filipão, o treinador, para todos os brasileiros. Convocou os três goleiros, Jefferson, que é da minha cor. julho, César tem valor em vinho, que é outra bandeira. Vinha da terra mineira e vai nos dar bons resultados. Esses foram os convocados da seleção brasileira. Temos Dante que é baiano, joqueia cheio de si Ramires de Paraty e Hulk paraibano Hernando e Pernambucano da zona canapieira Vai da Bíblia uma bandeira e ensina aos interessados Eles foram convocados para a seleção brasileira Maicon é um unitado que joga de formas graves E também Daniel Alves um baiano especial Tiago Silva o central e Davi com a cabeleira Vai defender a chuteira para jogar para todos os lados Esses foram convocados da seleção brasileira No futebol holandês se saiu Maxwell Enquanto que Daniel no Barcelona se fez No Chelsea que é time inglês Davi fez sua carreira Na mesma terra estrangeira agora foi contratado Esses foram convocados da seleção brasileira Marcelo foi campeão que sábado passado eu vi Jogou no Real Madrid e trouxe a taça na mão Também está na seleção de Filipão e Parreira Para defender a barreira A bandeira desses queridos estados Esses foram convocados da seleção brasileira Julio César é titular Mas Jefferson não é escravo Tem Vitor e Luiz Gustavo e não posso esquecer Oscar Tem o Ila e tem o Ila e tem o Ila e tem o Ila e quem honra a sua chuteira Já pra outra quinta-feira terá os mesmos cuidados Esses são os convocados da seleção brasileira Nós queremos ver Paulinho fazendo jogada chique Da maneira de Henrique e do grande Fernandinho Neymar que ainda é novinho porém é uma bandeira É um craque de primeira que é um dos mais consagrados Esses foram convocados da seleção brasileira José Rucca é o doutor e o treinador Filipão Enquanto Paulo Pachamo esse é o fisicultor Já o coordenador e Carlos Alberto Parreira Não é essa vez primeira que estamos aos seus cuidados Esses são os convocados da seleção brasileira O Ila também pertence esse aí joga bem E outro craque que tem talento e que ninguém vence É Fred do Fluminense um jogador de primeira Vamos formar a trincheira pra não sermos derrotados Esses são os convocados da seleção brasileira Marcos não é nordestino mas vale o dinheiro pago Quarto zagueiro Tiago vai cumprir o seu destino Tem Bernat que é pequenino porém de grande carreira Fred da terra mineira já tem muitos gols marcados Esses são os convocados da seleção brasileira No meio de junho começa a próxima Copa do Mundo Vou torcer todo segundo e vou tomar cana dessa Porque também tem o preço que vê a nossa bandeira E a seleção verdadeira jogando com mais cuidado Esses são os convocados da seleção brasileira Desde o Rio ao Piauí milhares de torcedores Esperam que os jogadores deem agora tudo em si Na granja de Comari tem comida de primeira Enquanto a imprensa inteira faz retratos com vagrados Esses são os convocados da seleção brasileira Se eles ganham milhões comem bem e passam bem Precisam jogar também honrando roupa em milhões Alegando os corações de toda a nação inteira Para levantar a bandeira em estado superlotado Esses são os convocados da seleção brasileira Aplausos para Ivanildo e Vilanova e Sebastião da Silva Mas vamos agora ao mote em 10 sílabas Canto em minha viola nordestina a história do povo do sertão Repetindo Canto em minha viola nordestina a história do povo do sertão Seis minutos para Ivanildo e Vilanova e Sebastião da Silva Esta mina viola é o caminho para cantar a história e o espaço Desde o ciclo de ouro para o cangaço Desde a época da flor para o espinho Dos poemas do nosso canotinho e do lendário romance do pavão E no programa é retalho do sertão Desafios e Reconçados com voz tão genuína E canta em minha viola nordestina a história do povo do sertão Nesta minha viola eu também faço Um trabalho para o tempo mais moderno Um período de seco, de inverno, de tristeza e também de pão escasso Também canta a história no cangaço do antigo e famoso Lampião E pague Cício rezando uma oração em favor da família Ligarina Canta em minha viola nordestina a história do povo do sertão Essa minha viola é o retrato do sertão nordestino e brasileiro A bravura do nosso conselheiro Porque lá na Bahia foi Beato E será Lourenço de Juazeira Cato com o povo formando o caldeirão Com a música do nosso Gonzagão E jesu menino com sua carabina E canta em minha viola nordestina a história do povo do sertão Maranhão Maranhão com seu grande babassu E todo gado que tem do Piauí Canto o bode que tem do Cariri E os poetas que tem do Pajalú Canto as brigas do povo do Exu Que é a terra do grande Gonzagão Canto em minha viola nordestina a história do povo do sertão Canto em minha viola nordestina a história do povo do sertão Canto em minha viola de madeira do sertão sua primitiva área Desde sua antiga pecuária Algodão, produto de primeiro Os valentes da Serra do Teixeira Nessa terra fazendo assombração Uma santa que teme solidão Convidando aos adeptos da doutrina Que teme minha viola nordestina A história do povo do Sertão A história do Cão de Jaralaca Lampião de Antônio de Levino Enfrentando cangaço nordestino No pipoco, no burco, no cifaca Também canta o lar de arapiraca Todo fundo em sua produção E caricó com a carne em produção Com o ranovo cruxelita em sua mina Canta em minha viola nordestina A história do povo do Sertão Canta em minha viola o tempo inteiro Toda a vida do nosso cilidó As estradas cortando piacol A navega em tangirinho e vaqueiro São José do Agir Era um celeiro Para as poetas fazerem profissão Desde Bilda e Crisanta até Cancão E ainda hoje essa aula predomina Canta em minha viola nordestina A história do povo do Sertão Canta o sal que existe Mossoró no presente e luz Anos passados A história perfeita dos rosados Que mandaram também naquele pó Canta o freio Damião Rezando o sol Andando nas terras do rincão Celebrando e cumprindo a missão Com o cheiro de horta na badina Canta em minha viola nordestina A história do povo do Sertão Vou cantar na viola do Emílio Vou cantar na viola do Emílio Estou dizendo que o Sertão deixa o mar Como fez o Adilon Donde Que sabe o cibão Para a Santa Teresina Desde a festa dos reis Para a Lapinha E o preservo com sua adoração Todo tempo aprendendo essa missão E toda vez que esquecer De as urmicina Canta em minha viola nordestina A história do povo do Sertão Aplausos para Ivaneu do Vila Nova E Sebastião da Silva Vila Nova